Hoje, na conferência da Organização Internacional do Trabalho, na Suíça, um dos destaques foi a fala do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacando a volta do Brasil à normalidade democrática. Vamos acompanhar. Estamos aqui na OIT, representando o Brasil, coordenando aqui, liderando a bancada dos trabalhadores, dos empregadores e a bancada de governo aqui na OIT, na Conferência Internacional do Trabalho. Aqui, toda a lógica do debate das bancadas tripartite. Vocês sabem, conhecem toda a lógica do Brasil, que o nosso governo retoma nesse processo de reconstrução do Brasil as políticas públicas e as políticas públicas estimulando o processo de consertação, o processo de construção das bancadas, estimulando trabalhadores e empregadores em um processo de negociação. Seja para regular o trabalho dos trabalhadores em aplicativo, em plataforma, seja para a retomada do fortalecimento das negociações coletivas, o fortalecimento do papel dos sindicatos, o fortalecimento do papel das negociações. Isso é muito importante. A reconstrução do Brasil passa, em grande parte, em valorizar o trabalho, para que os trabalhadores tenham a capacidade de ter um processo de construção, de crescimento da sua renda. Isso traz autonomia das famílias, traz liberdade, isso traz a condição de melhor desempenhar na educação, na cultura, no esporte, na província da família. E essa é a lógica aqui também um pouco. É evidente que nós vemos um mundo muito complexo, uma complexidade global, uma complexidade do Brasil. Portanto, a dedicação, a energia, as bancadas, os trabalhadores, os empregadores, estimular o entendimento é fundamental e nós estamos buscando fazer aqui. E vemos um momento de retrocesso muito grande na política. E o organismo internacional tem a responsabilidade de pensar para repactuar uma nova convivência da humanidade, globalmente falando e todo o debate da transição justa, do respeito ao meio ambiente, respeito às normas de trabalho, respeito à valorização do trabalho é fundamental.